Foram dias e diversas atividades com os alunos da Pai de Andradas. Um dos pontos principais da comemoração neste ano foi a valorização da inclusão no mercado de trabalho. As empresas abriram suas portas para os jovens, que demonstraram muita habilidade para desempenhar suas funções. Foi realizado esse trabalho, que já é um projeto também antigo que a gente faz na Semana da Pessoa com Deficiência. Dez alunos, mais ou menos, foram direcionados para algumas empresas da cidade, em vários setores diferentes. Para eles terem essa experiência de um dia de trabalho, de uma rotina, como é o funcionamento da empresa. E foi bem bacana, eles adoraram, as pessoas também gostaram muito. E eles puderam ter essa realidade, ver como é que funciona, foi bem proveitoso. Nesta multinacional, o Alexandre é um dos colaboradores mais dedicados. Gosta de trabalhar aqui e tem grande experiência no mercado. Já trabalhei, antes trabalhava no mercado que era de São João da Boa Vista, sempre vale. Trabalhei três anos. Aí consegui serviço na Fiore, na antiga cerâmica. Trabalhei até a CULIR comprar a Fiore. Trabalhei onze anos e meio. Trabalhei no mercado Serra Azul, três. Trabalhei um ano e nove meses. Aí depois a CULIR me chamou de novo, fez uma proposta para mim, chamou. Eu aceitei e estou aqui agora, há dois anos. Hoje a gente está com mais de 20 meninos incluídos, em diversas empresas. A gente tem alunos no Serra Azul, na Ciampi, aqui na CULIR, na Santa Casa, Active, em Pinhal. São várias empresas que abraçaram essa causa e fizeram essa parceria conosco. Segundo dados da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, atualmente, cerca de 372 mil profissionais com deficiência estão empregados na administração pública, em empresas públicas e sociedade de economia mista e nas empresas privadas. O que representa uma ocupação de apenas 53% das vagas reservadas. No Brasil, a lei determina que todas as empresas, com 100 funcionários ou mais, ofereçam vaga para pessoas com deficiência. É importante para as empresas, principalmente as multinacionais, ter essa consciência que a gente deve incluir todas as pessoas, independentemente das suas limitações. A diversidade, ela inclui muito mais do que uma deficiência física, ela inclui educação, economia, classe, raça, etnia. Então, a COLOR tem um papel muito forte na inclusão dos funcionários. A gente está participando de um projeto do Latam, do México, sobre diversidade e inclusão. Então, assim, a COLOR leva muito a sério e a gente inclui realmente funcionário, a gente adapta ele aqui, conforme as suas limitações. E ele faz parte, ele é como um funcionário normal e todos têm a sua devida importância. Porque é uma forma da gente fazer a inclusão social, de fazer a inclusão econômica. A pessoa vai ter a sua liberdade financeira, a sua independência, a sua autonomia. Então, isso faz parte do trabalho da PAI, faz parte dos nossos projetos. Há muitos anos, o Alexandre, eu acredito que ele está no mercado de trabalho há mais de 15 anos. A inclusão traz inúmeros benefícios para a pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Proporciona oportunidade, qualidade de vida, novos aprendizados, independência, conquista de espaço dentro da sociedade. Alexandre trabalha e recomenda que os colegas também aproveitem as oportunidades. Aqui é bom, tem bastante amizade, né? O serviço é bom, tem almoço aqui, né? Tem prano de saúde, tem um vale de alimentação, tudo. Eu estou embalando como? Mas como quando eu comecei, há muitos anos, eu embalava cuba de luz, que vai no banheiro, né? O Alexandre, ele é, pela deficiência dele, mas ele é um funcionário que acata tudo o que eu peço. Ele faz tudo certinho, ele procura cada dia fazer o melhor dele. Então, ele é por isso que ele foi chamado de novo, porque ele já trabalhou comigo, já é a segunda vez que ele trabalha comigo na embalagem. Por esse motivo, eu chamei ele de volta. Mas, assim, ele é um funcionário muito bom. Ele não falta só se precisar ir no médico, faz o serviço dele o trabalho certinho, ele é bem organizado. Então, ele é excelente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti